Olá, meu nome é Mike e meu nome é Peck e hoje falaremos de um assunto que nos assombra muito, muito tempo Algo esquecido, que foi perdido, deixado para trás Vocês conhecem a lenda de Nitug? Sim, Nitug mesmo, Nitug é o nome dado ao irmão de Gutin E sim, o Gutin tinha um irmão Mas o que realmente importa nessa história não se trata do nome, e sim do que foi perdido Mas antes de contar essa história, nós precisamos voltar alguns anos Precisamos voltar desde o início, e contar desde os primórdios da família Gutin Bom galera, então começando do princípio O lendário semideus Toyn precisava de substitutos, ou seja, ele precisava de alguém para herdar o seu legado Porque seu poder estava misteriosamente desaparecendo Então com o resto do seu poder de semideus, Toyn gerou dois herdeiros, Gutin e Nitug Porém como toda história, nada é tão simples quanto parece Nitug e Gutin viviam de brigas incessantes e disputas impactantes para decidir quem era o mais poderoso E no final de toda a batalha, sempre algo ruim acontecia Toyn então se enfureceu ao ver que o mundo que ele tinha criado e cuidado estava sendo destruído pelos seus próprios herdeiros Então, nos seus últimos poderes restantes, rogou uma maldição em Gutin e Nitug Removendo seus poderes e deixando-os apenas com suas cabeças Então, Gutin e Nitug, de deuses, tornaram-se apenas símbolos Acolhidos pelos humanos, e depois foram sequestrados pelos orques E foram deixados como se fossem uma espécie de prêmio E depois foram deixados ao lado de uma grande cachoeira de lava, em cima de duas pilastras Vocês devem se lembrar desse lugar que eu estou falando agora Esse lugar onde o Gutin e o Tug foram deixados Era a antiga base de resende na série Minecraft Guerra 3 Os humanos então, enfraquecidos com tal perda Pediram ajuda para os elfos, que na época era eu e o Mike E os humanos eram comandados pelo Batista É bem difícil Vocês vão ter que pegar a cabeça de um humano Eu vou alaçar, vai esse homem Nós vamos lá, nós vamos lá Você só pode dar o nome dele, é Godofredo o nome dele? Só que vocês tem que lembrar O nome dele é Gutin É Aqui ó, vocês tem que abraçar a ideia Nossa missão então, naquele momento, era resgatar Gutin Os humanos disseram pra gente que nosso objetivo era resgatar Uma pequena cabeça que existia perto de uma cachoeira de lava, em cima de uma pilastra E eles disseram que o nome dessa cabeça era Gutin E tudo isso realmente aconteceu Basta olhar os episódios de Minecraft Guerra 3 Então fomos lá Mike e Peck, em uma aventura épica para pegar Gutin de volta Porém, eles não foram avisados que Gutin era um deus e que existiam duas cabeças Eles foram apenas alertados para pegar Gutin e ir embora, devolver para os humanos Porém, chegando lá, algo que eles não esperavam acontecer Chegando ao local onde Gutin e o Tug se encontravam Mike e Peck foram rapidamente pegá-los para cair fora de lá antes que o grupo de orcs os atacassem Ou fizessem uma emboscada Porém, havia um problema, como eu mesmo disse Eles avistaram duas cabeças e na missão que receberam Apenas deveriam retornar com a cabeça de Gutin Porém, na correria e na pressa Mike foi quebrar a primeira cabeça e acidentemente derrubou ela na lava Perdendo-a para sempre Havia então apenas uma cabeça sobrando E logo foi deduzida que aquela cabeça deveria ser a do Gutin Peck então, com muita atenção, pegou a cabeça com cuidado para não derrubá-la Deixa eu ver essa cabeça Moço, é o Agostinho? Ai, caralho! Ah não, mas a gente tem última tentativa Você fala que só tinha uma, moço, me derrubou Não, moço, é para que eu pegue Vai moço, eu vou ficar nesse canto aqui, não cai na lava Peguei! Peguei aqui, peguei, peguei Mas a verdadeira pergunta é Aquela cabeça realmente era o Gutin Ou acidentalmente a gente acabou pegando o Nitug Tudo que sabemos é que conversamos com essa cabeça Sem saber quem realmente era ela E se fosse o Nitug fingindo ser Gutin Ou realmente seria o Gutin Mas a resposta para essa pergunta Nem mesmo o Ton sabe E você, o que você acha? Mesmo depois de todo esse tempo Depois de todas as aventuras Será mesmo que o Gutin realmente é o Gutin? Ou seria apenas Nitug fingindo ser alguém que não é? Será que Gutin realmente não está preso na lua? Descubra no próximo episódio de Operação Gutin